A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli Salvat, disse hoje no programa Bom Dia Ministro que o Encontro Nacional de Novos Prefeitos, que será realizado na próxima semana aqui em Brasília, vai servir para discutir a inclusão social. De acordo com a ministra, o governo conta com a parceria das prefeituras para a implantação de políticas públicas de inclusão nas cidades brasileiras. Nós vamos estar apresentando para todos os prefeitos e prefeitas do Brasil todos os programas que o governo federal adota em parceria com as prefeituras em todo o Brasil. Até porque a política pública, aquela que a população mais necessita, entende que é a questão da saúde, a questão da educação, da infraestrutura, do desenvolvimento local, da inclusão social, é impossível você fazer de Brasília. É impossível. É lá na ponta que as pessoas têm as suas necessidades e precisam ter o atendimento. Então, a parceria com as prefeituras é de fundamental importância para que a capilaridade desta ampliação de oportunidades, de condições de vida mais digna para todas aconteça.